Não só as aquantes, como diversas outras plantas que necessitam de um hospedeiro, como as trepadeiras. E essa planta, essa árvore, ela é escolhida muito pelas plantas para grudar nela, porque ela é uma planta muito, muito, muito resistente. Inclusive, andando por aí, a gente consegue encontrar diversos locais que lenhadores... Lenhadores não, não sei se é carpinteiro, madeireiro, não sei como é que chama, não. Mas diversos locais que retiraram essas madeiras, porque ela é uma madeira extremamente dura. Como vocês podem ver, essa parte aqui, ela está seca, mas se tentar quebrar ali, não vai. Por isso que as orquídeas, as aclandes gostam muito, muito dela, porque mesmo que depois que ela perde a casca, fica esse tronco aí, ainda ela vai levar no mínimo uns 5 anos aí para começar a apodrecer. E olha lá, tá bom? Porque tem morões dessa planta de 80 anos atrás e o morão ainda continua inteiro. É claro, ele apodrece um pouco a parte da madeira branca, mas ela tem o chamado âmago, que é o centro da madeira, que é extremamente resistente, extremamente resistente. Então, as orquídeas, a aclande escolhe ela justamente por isso, porque sabe que vão poder se reproduzir por muitos e muitos e muitos anos. É mais fácil a aclande morrer do que a árvore. Então, eu estive aqui dando uma olhadinha. O nome dela, não sei se eu já falei, mas é Jataipeba. Tá bom, pessoal? Eu estive aqui dando uma olhadinha e vi que não aparenta ter nenhuma orquídea, nenhuma... Esqueço o nome dela toda hora, aclande. Mas vamos dar prosseguimento na nossa caçada aí. Tem essa plantinha aqui também, que eu não... Iris? Liris, não sei. Mas ela foi uma flor tão bonitinha que eu pensei diversas vezes que era uma orquídea. Muito bonita. Vou ver se eu encontro alguma... Se o nome estiver correto, vou ver se eu encontro alguma foto aqui na internet pra mostrar pra vocês, tá bom? Mas é lindo demais. Tem umas pintadinhas roxinhas. Muito bonitas. Mais um belo exemplar de Jataipeba. Bem grande. Uma árvore com provavelmente centenas de anos pra chegar a esporte. E como eu falei um tempo atrás, as trepadeiras também gostam muito dessa árvore. Essa é uma planta que eu não tenho interesse... Não tenho interesse. Não tenho conhecimento sobre ela. Então eu não posso dizer qual é o nome dela. Mas uma coisa que chama muita atenção é as folhas. Um desenho muito incrível. Folhas bem grandes também. Olha o tamanho da minha mão. Fica perto do... Fica aqui no finalzinho dela só. Minha mão. Olha. Uma folha de mais ou menos uns 50 centímetros. E esse é o caule. Uma curiosidade nessa planta que eu já pude observar. Esse é o caule principal dela aqui. Se por acaso eu cortar ele aqui, ela vai continuar sobrevivendo perfeitamente. Porque ela tem esse sistema aqui de raízes... A gente chama de raízes voadoras. Que elas não precisam necessariamente estar no chão. Ela pode estar assim nas árvores. E muitas vezes ela salta do tronco. Sempre da parte que tem mais folha, ela costuma soltar mais as raízes. Então as raízes saltam como essa. Essa daqui já está fincada no chão. E elas jogam e conseguem absorver a água e alguns nutrientes lá do chão. Então mesmo que o caule dela esteja separado aqui, decepado. Ela vai sobreviver tranquilamente. Essa é uma característica incrível dessa planta. E eu não sei se isso aqui é flor. Não sei se ela põe flor. Mas tem um botãozinho ali. Não sei se é folha nova, não sei se é flor. Mas que casou muito bem. Olha só isso. Casou muito bem com essa lindíssima jataipeba. Até o momento nada de aclande. Vi algumas folhagens lá no topo das árvores que pareceram um suspeito. Usei o binóculo. Porém, não eram. Não eram nossas queridas aclande. Mas, olha, quantas jataipebas, pessoal? Uma. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito jataipebas. Eu não sei se essa planta está em extinção. Mas aqui tem bastante. Bom, meus queridos, já estava quase desistindo. Quase desistindo mesmo. Estou morrendo de fome. Estou com sede. Estou economizando água porque eu não calculei bem as coisas. E acabei... Na verdade, eu não ia nem lá ver aquelas encíclias do vídeo passado. Que hoje é o mesmo dia daquele vídeo passado. Eu não ia lá visitar elas hoje. Mas acabou que eu estava perto. Eu já resolvi dar uma visitada. E acabou que eu tive que usar mais da metade da minha água para... Molhar elas para não ter que voltar também amanhã. Só para ir lá ver elas, tá bom? E aí acabou que eu fiquei com pouca água. Trouxe duas maçãs. Comi uma. Só tem uma. A fome arrochou. Estou esperando arrochar mais um pouquinho para me comer a outra maçã. E já estou ficando sem água. Estou totalmente suado. Já andei bastante mesmo. E já estava para desistir. E olha o que eu encontrei. Uma aqui e outra aqui. Olhando debaixo, não sei se é a planta. Mas aparentemente... Não dá para distinguir perfeitamente. Porque de uma coisa eu tenho certeza. É a catleia. Mas está muito alta. Eu não consigo distinguir. Mas vamos aproveitar aqui para dar um recadinho para vocês. O recado que eu quero dar para vocês é o seguinte. Por mais que a vida esteja difícil. Eu tenho certeza que muita gente... Eu sei porque eu converso com muitas pessoas. Muitas pessoas vêm aqui nesse canal para se refugiar um pouco. Para fugir um pouco do estresse diário. Outras pessoas que se encontram em depressão. Outras pessoas que se encontram presas na rotina urbana. E vêm aqui nesse canal justamente para dar uma aliviada. E muitas vezes nos meus vídeos, nas minhas caminhadas, na minha vida inteira. Eu passo muito perto de desistir das coisas. Inclusive, como eu acabei de explicar para vocês. Eu andei o que? Uns 50 passos para poder encontrar essa planta. Mas eu já ia voltar dali. Então, a vida é assim, pessoal. A gente passa por muito aperto. Muita coisa ruim. E se a gente desistir, às vezes está faltando isso para a gente alcançar a nossa vitória. Então, pessoal. O recado que eu quero deixar para vocês aqui. Não desista. Continue lutando. Não desista. Quem viu eu cavando meu poço há um tempo atrás. Foi um sofrimento danado. Donado. Sofrimento danado. Diário. Minhas mãos. Não tinha mais lugar para descascar carne. Descascar couro. Estava em carne viva. Mas todo dia eu estava lá. Estava lá lutando. Estava lá lutando. E quando acabou o dinheiro de pagar o pessoal que estava me ajudando. Todo mundo foi embora. E eu continuei. O pessoal não para com isso. Desiste. Porque não vai dar água aí. Você não vai conseguir passar dessa pedra. E aí eu lutei mais um pouquinho. Quando eu estava para desistir. O último dia eu falei. Eu vou cavar hoje. Se não der certo. Infelizmente eu vou parar. E no último dia. Eu consegui. Passar. Bem se faltava isso para passar da pedra. Passou. Eu não consegui a profundidade necessária. Mas essa persistência. Essa fé que eu tive. Foi o suficiente para eu alcançar o mínimo de água. Eu tenho pouca. Mas tem. Está lá. Está funcionando. Eu tenho certeza que eu vou chegar em casa hoje. Eu vou poder tomar um banho. Porque graças a Deus foi essa luta. Foi essa persistência. Foi essa fé. Então o recado que eu quero deixar para vocês aqui. Que na minha vida eu tenho vivido muitas experiências como essa. Por um pouquinho. Por desistir aqui. Muita gente perde muita coisa na vida. Então por favor pessoal. Quem está aqui sofrendo. Lutando. Continua. Vai mais um pouquinho. Vai mais um pouquinho. E mais um pouquinho. Que eu tenho certeza. Que do mesmo jeito. Que graças a Deus tem funcionado para mim. Com certeza vai estar funcionando para vocês também pessoal. Então mais uma vez aqui a prova. Mais uma vez eu. Estava para desistir. Não desisti. Consegui encontrar essas belezas. Espero poder encontrar mais. E eu vou ter que subir na árvore. Para estar mostrando para vocês. Porque está alto. E eu não consigo identificar. Certinho o que é. Tá bom? Tá bom?